O Joãozinho tava com a avô passando lá na pracinha, quando de repente o avô gritou Ô João, se esconde! Olha só o professor ali! Aí o João respondeu Na verdade, avô, é o senhor que vai ter que se esconder Mas por que eu, se você faltou aula ontem, João? Perguntou o avô Porque ontem eu falei pra professora que eu faltei pra ir no enterro do senhor As plataformas são várias Mas o ingrediente principal é um só Ô humor! Vamos conhecer melhor o universo por trás das nossas gargalhadas Horror.docs Estreia nesta terça, 11h30 da noite